In the ancient generation, americano Jonathan Haidt defende que sociedade limite acesso à tecnologia e às redes sociais para salvar a geração Z, a mais ansiosa da história. Vamos para a notícia. Eu vou deixar o link para todas as notícias aqui embaixo na descrição da live, tá? Você deixaria os seus filhos embarcarem numa viagem para Marte? Eles iriam sozinhos, sem supervisão? E lidariam com baixa gravidade, alta radiação, raios cósmicos, temperaturas inóspitas? A resposta tende a ser um sonoro não, como defende o americano Jonathan Haidt no recém-lançado The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Haidt, psicólogo-autor de Best Sellers, usa esta analogia na abertura de sua nova obra, sugerindo que, mesmo sabendo de riscos enormes e incalculáveis, os adultos mundo afora estão permitindo que os seus jovens vivam num outro planeta. No caso do mundo digital, consumidos pelas redes sociais. Os líderes da companhia por trás do projeto Marte não parecem saber nada sobre o desenvolvimento infantil e não parecem ligar sobre a segurança das crianças. Pior ainda, a companhia não requere prova de permissão parental. Afirma, nenhuma empresa deveria levar nossas crianças para longe e expô-las ao perigo sem o nosso conceitimento, ou deveriam enfrentar leis massivas, certo? Haidt usa argumentos duros para tratar de um tema dominante na literatura dos últimos anos. A influência da tecnologia em nossas vidas. Enquanto nas últimas semanas expoentes do mundo tech como Elon Musk passaram a alertar sobre o rápido avanço de ferramentas de inteligência artificial, o psicólogo dá um passo anterior. O risco maior argumenta está na própria formação psicológica das próximas gerações. Ele usa uma extensa base de pesquisas que reconhece ser aberta as mais variadas críticas para mostrar que a geração Z, aquela nascida após 1995, é a mais ansiosa da história. Mostra também que os adultos de outras gerações nunca viram uma queda em sua sanidade mental como a que aconteceu nos últimos 15 anos. Crianças e adolescentes, claro, sempre foram os primeiros a adotar novas tecnologias. Mergulharam na televisão nos anos 60 e 70 e nos computadores nos anos 90. Mas, argumenta o autor, as novas tecnologias estão mais portáteis, personalizadas e engajantes. Mesmo para ser recém-nascido. Muitos pais descobriram que um smartphone ou um tablet poderia manter uma criança felizmente engajada e quieta por horas. Isso é seguro? Questiona. Ninguém sabe, mas como todo mundo estava fazendo, todo mundo presumiu que devia ser ok. Segundo Reich, faltam as big techs pesquisas sobre o impacto mental dos seus produtos em crianças e adolescentes. Por que que isso não é feito, né, gente? Porque não interessa pra eles. Não interessa, eles querem vender. Falta também uma clareza mais ampla de que seus negócios estão mudando o desenvolvimento humano numa escala quase inimaginável. Não é que falta essa clareza, eu acho que eles têm essa clareza, eles só não se importam. As redes sociais, Pondera, têm produtos que ajudam adultos a encontrar informações, empregos, amor e sexo. Permite compras e organização política, tornando a vida mais fácil. Esse fazendo a vida mais fácil é muito tradução literal, né? Mas assim como adultos são livres para fumar ou beber, e crianças têm uso proibido para essas substâncias, o acesso às redes sociais também deveria ser socialmente controlável, argumenta. Ou pelo menos mais discutido, né? Reich é psicólogo social, não clínico, e desanalisou o problema sob a ótica da moral, das emoções e da cultura. Construiu carreira e fortuna com pesquisas e livros que buscam a causa da felicidade. Começou analisando historicamente verdades pretensamente imutáveis que lhe explicavam vidas saudáveis. Esse tópico serve de base para cursos que ele ministra na Stern School of Business, na Universidade de Nova York. O contato com os estudantes e com seu crescente nível de ansiedade e de vício a smartphones, não de adição a smartphones, o levou a se aprofundar nesta faceta em suas pesquisas mais recentes. Com The Cuddling of the American Mind, mimando a mente americana numa tradução livre, chegou às listas de mais vendidos ao mostrar como a juventude americana tem dificuldade de lidar com frustrações e pensamentos contraditórios, o que leva à ansiedade e depressão. Bom, afirmar isso aqui, assim, sem uma referência, é ousado. Neste novo livro, ele se aprofunda nas causas desta catástrofe coletiva e culpa a mudança na forma de apresentar o mundo às crianças. Não é somente sobre smartphones ou redes sociais, é sobre uma histórica e sem precedentes transformação na infância humana, diz. Se de um lado as crianças têm total liberdade de ação no mundo virtual, elas são cerceadas como nunca no mundo real, uma combinação tenebrosa na visão do autor. Bom, aí ele traz, ele propõe soluções. Propõe soluções. Deixa eu mudar minha configuração de tela aqui, gente, peraí. As soluções para o problema propostas pelo autor podem ser consideradas drásticas e algumas até eventualmente impossíveis de serem cumpridas. Então, aquelas, será que são aquelas soluções que não se pautam de forma alguma na realidade das pessoas? Vamos lá. São quatro ações principais. Sem smartphones antes do ensino médio. Aí o seu filho chega na escola, todos os coleguinhas têm smartphone, e aí ele não tem smartphone para acessar redes sociais, mas ele consegue acessar pelo smartphone do amiguinho, ou ele ainda sofre uma zoeira ali, não precisa nem só ser bullying, mas é uma zoeira por ele não ter smartphone. Isso é efetivo também? Não ter smartphone? Sei lá. Dois. Sem redes sociais antes dos 16. Também é possível? Será que a gente não poderia pensar, de repente, em canais que fossem... Assim como a gente tem filmes com faixa etária, a gente poder pensar em redes sociais com faixa etária, que tem uma regulação diferente? Três. Escolas sem smartphones. Eu acho que hoje em dia, pelo menos assim, o meu filho já estudou em várias escolas diferentes, todas as escolas têm regras para smartphones, de modo geral. Ou elas proíbem, ou elas permitem só na hora do recreio, ou na hora da educação física, coisa nesse sentido. Mas muitas delas usam o smartphone, já que a criança usa o smartphone, elas usam também como parte ali, para fazer uma pesquisa e tudo mais, assim como a gente usa os nossos smartphones no trabalho. Então, a escola, ela vai proporcionar às crianças acesso a esses dispositivos, caso seja necessário fazer qualquer tipo de pesquisa? Então, mais uma questão estrutural aí. Mais atividades sem supervisão e uma infância mais independente. Ah, ele está dizendo que não ter isso aqui possibilita mais atividades sem supervisão e uma infância mais independente. Bom. Com essas soluções implantadas desde já, ele argumenta que podemos ter evoluções num prazo de dois anos, mesmo sem o apoio dos legisladores. Com o avanço... Mas assim, como que ele sabe? Como que ele sabe? Com o avanço da inteligência artificial e de devices imersivos, como os óculos, diz ele, acho que devemos começar hoje. Escolas pelo mundo estão, de fato, proibindo smartphones. Executivos das gigantes techs estão sendo cobrados por iniciativas contra o uso abusivo de redes sociais. Gente, jamais vai acontecer. A gente já tem aí mais de dez anos de redes sociais e sempre foi cobrado, nunca aconteceu, não vai acontecer. Dentro de caso, nove entre dez famílias buscam usos mais construtivos de smartphones e redes sociais para os filhos e para eles próprios. Sim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre discutir e tentar implementar boas práticas. A gente não pode tentar sugerir boas práticas com base em nada, né? Sugerir uma boa prática que não tem respaldo na realidade e que não vai se aplicar à realidade daquela família. Uma vida mais livre e menos encarcerada é um sonho de consumo, sobretudo nas grandes cidades. O chamado de raid, portanto, é valioso e atual. As iniciativas propostas, claro, estão sujeitas a intensos debates e preferência no mundo real. Gosto, gosto. Eu acho que é exatamente isso. Obrigada, Lucas, diretor de redação do Exame, por trazer este tema para nós aqui. Então, assim, gente, eu tenho alguns comentários a fazer, né? O meu mestrado em comunicação foi sobre um conceito da comunicação chamado mediatização. O que é mediatização? É esse processo que nós, seres humanos, estamos inseridos, né? Com o uso dos dispositivos, das redes sociais, da tecnologia, o tempo todo conosco, de uma maneira quase invisível, que a gente já nem percebe que a gente está usando o tempo inteiro essas tecnologias e esses dispositivos. Então, faz tão parte do nosso cotidiano que a gente não fala mais, vou entrar na internet. A gente está na internet o tempo todo. Então, a gente está nesse processo de mediatização. Compreendendo que, muito provavelmente, esse processo de mediatização seja quase que um paradigma, ou seja, estamos sujeitos a ele, a não ser que você simplesmente não tenha smartphone, vai viver no meio do mato e não se comunique com ninguém dessa forma, você, no mundo real, você entra num emprego novo, você tem que lidar com tecnologia, você entra na escola, tendo jovem, você tem que lidar com a tecnologia, você entra na faculdade, para você agendar o dentista, tem dentista que só agenda pelo WhatsApp. Então, nós estamos sujeitos a essa tecnologia, a esse uso dessa tecnologia. Então, assim, é óbvio que a preocupação do psicólogo é genuína. Acho que todo mundo que é pai, mãe, tem essa preocupação. Mesmo quem não é pai ou mãe, é adulto e sente os efeitos do uso intenso de celular, de telinha, etc., todos os dias. Todos nós sentimos essa sobrecarga de informação, talvez a gente esteja, assim, mais ansioso porque fica o tempo inteiro mexendo no celular e vendo notificação. Sim, existem estudos aí que saem todos os dias falando a respeito. Mas, quando a gente propõe questões, a gente precisa propor as questões de uma maneira assertivamente dentro da realidade. Porque, assim, você falar proibir smartphone para adolescente, para criança ou adolescente. É simples assim? Quais são as outras implicações dessa proibição? Ou não valeria a pena a gente analisar caso a caso, cada família tem ali a sua estrutura, o seu nível de supervisão, o seu nível de conversa, a sua rotina no dia a dia, para entender o que é possível ser feito dentro daquela realidade? Então, não seria mais uma imposição, mas, assim, entender o que, de fato, faz sentido para cada uma das famílias, para compreender. Porque de nada adianta falar, vou proibir o celular para o meu filho e ele ter acesso ao celular na escola, ele ter acesso ao celular da prima, do primo, dos amiguinhos, do prédio. E só desenvolver uma raiva por você, um ressentimento por ele não ter o próprio celular dele por four reasons, entendeu? Tipo assim, para ele não vai fazer sentido, que só ele não tenha. Ao mesmo tempo, proibir para todo mundo também é o certo. Proibir para todo mundo não seria aí um caso, então, totalmente de uma proibição, quase uma censura e tal, etc. Então, assim, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de políticas públicas coletivas ou a gente está falando de ações individuais que só vão isolar o adolescente ou a criança ali. Então, acho que essa é a discussão que tem que ser levada em consideração. Sobre as big techs terem consciência, as big techs, elas têm consciência. O problema não é consciência, gente. O problema é que elas estão a servir, como toda empresa, elas têm um único objetivo, é lucro. E se algo não for trazer lucro para elas, não vão focar nisso como um serviço ou coisa do tipo. Existem aplicativos que são desenvolvidos para você ter calma. Você pega lá o Calme, quais são, o Insight Timer, quais são os outros que tem? Tem um monte, né? Um monte de aplicativo de meditação, de desconexão, disso, de aquilo. Então, até o aplicativo tem o... Nossa, fugiu o nome de todos agora. Aquele que também controla quanto tempo você fica conectado nas redes sociais. Então, assim, compre o aplicativo, pague pelo aplicativo. Isso é o capitalismo, né? Para você controlar o seu acesso às redes sociais e tudo mais. Agora, exigir ou pedir que essas empresas tenham consciência e falem sobre o uso abusivo, isso não vai acontecer. Eles querem que você use mais. Para que você possa estar sujeito a anúncios, para que você possa inserir mais informações, para que eles tenham essas informações, para poder alimentar o algoritmo deles ali, o banco de dados para divulgação, para publicidade, para novas empresas e tudo mais. Então, se a gente conseguir lembrar disso, a gente não fica caindo numa utopia do que pode ser, né? A nossa relação com o uso dos celulares. Ninguém está dizendo aqui, ninguém está passando pano para uso de celular e para uso de redes sociais de forma alguma. Mas a gente tem que ir se pautar na realidade. Então, assim, não adianta você proibir o smartphone para o seu filho e ter um monte de outras coisas que ele vai sofrer em decorrência disso. Tá certo? Acho que é a discussão um pouquinho mais além. Então, gente, assim, qual que é a nossa... Oi, Pedro, tudo bem? O Pedro está comentando aqui. Sim, esses dias apareceu que o Facebook sabe dos efeitos que as redes têm. Exatamente, eu vi. Isso mesmo, né? Então, é exatamente. Eles sabem. Não tem essa de que não sabem.